Fala moçada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Ed, aquele cara que dá super dicas de troca de vidro aqui no YouTube. Tudo o que você quiser saber e muito mais sobre troca de vidro, você está no canal certo. Se você caiu aqui de paraquedas, eu já vou pedindo no começo. Deixe aquele seu joinha e se inscreva no canal. Se você já é inscrito, eu não preciso nem falar, com certeza você já deixou o seu joinha. Vamos comentar aí embaixo, pessoal, se você já tem separadora, qual a separadora de vocês. E qual o ponto forte e o ponto fraco da separadora. Ah, e só para você não esquecer, eu tenho uma playlist só de separadoras, fazendo review de todas elas. Então deixa de ser mané e já segue lá essa playlist, segue para o vídeo. Toda separadora tem um ponto forte e um ponto fraco. Nós vamos falar hoje da separadora que faltou um S para ser uma doença. Nós estamos aqui com a AIDA, a separadora AIDA, 948. Essa separadora eu comprei quando eu fui ministrar um curso de troca de vidros lá na Universitec em São Paulo. E aí eu fui fazer a ministração desse curso e aproveitei e comprei 4 unidades dessa separadora para trazer para o meu laboratório. Sim, tem o curso de troca de vidros também aqui no meu laboratório. Mas se você quiser saber mais sobre isso, é só acessar edcompcel.com. Não vou usar para fazer propaganda. Vamos saber se a AIDA 948 presta e vamos saber o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. Vou pedir para o lobo, vim aqui comigo para eu já mostrar logo de cara a principal vantagem. Vou botar outra separadora aqui de lado para vocês compararem as duas, pessoal. Está aqui, a gente está com outra separadora de lado. A principal diferença que você já vê de cara é isso aqui. Isso aqui, na verdade, é para segurar um aparelho para você fazer a remoção do vidro com o aparelho com a tela virada para cima. Muita gente se engana porque pensa que ela é para fazer só vidro de linha AIDA, mas não. Serve para fazer qualquer vidro. Uma das principais vantagens que tem a separadora, pessoal, é isso aqui. Caralho, meu irmão, ela é muito doida. Ela faz esse 360. Aí você vai dizer assim, AIDA, mas isso não serve para nada. Será? Vamos ver se isso aqui não serve para nada mesmo de verdade. Vamos colocar aqui, vamos pegar uma tela e vamos remover o vidro de uma tela da linha AIDA. Já começar logo botando é para ir de verdade. Está aqui, ó. Vou botar aqui uma tela da linha AIDA para a gente remover esse vidro. E vamos ver se essa separadora segura mesmo. E se isso que eu acabei de mostrar para vocês serve mesmo ou é só uma brincadeirinha da separadora. Aí você vai me dizer assim, AIDA, mas a separadora está rodando, dançando muito para um lado e para o outro. Realmente, por isso é que eu tenho uma magicota aqui. Os alunos sabem para que eu tenho essa magicota. Para não deixar ela ficar nesse dançando de um lado para o outro. Está aí, ó. Fiz aqui de um lado, agora vamos pelo outro lado, pessoal. Agora a gente vai virar a minha tela assim, para que eu consiga fazer ela pelo outro lado. Está aqui. Nossa, parece um carro fazendo um drift. Pois é. E agora eu posso voltar com ela por esse outro lado. Beleza. Até aqui tudo indo legal. Eu vou girar a minha separadora totalmente. E vocês vejam que a separadora o tempo todo fica no lugar. O que eu estou fazendo, andando com ela aqui, na verdade, é com a tela. Está aí, ó. Vai finalizar agora. Está aqui, ó. Tenho que chegar pelo outro lado, pessoal. Porque aqui é onde o vidro está trincado. E é o último lugar que eu vou passar o fio. Está aqui, ó. É o último lugar que eu vou passar o fio. Porque aqui tem uma mancha preta. Que se eu vier... Opa, desligar aqui. Se eu vier fazendo o fio aqui desse jeito. Ela danifica. Essa mancha preta, ela aumenta de tamanho. Está aí, ó. Vocês vejam, não pegou o Polarize. Eu consegui trabalhar na minha tela. É... Bonitinho. Se você nunca viu uma tela flexível, está aqui, ó. Tela da linha S, tela do iPhone X, são telas assim, ó. Telas flexíveis. Lógico que você não vai poder fazer um ângulo reto. Mas a tela é dessa maneira aqui, ó. Uma tela flexível. Beleza. Tiramos aqui. O intuito não é ensinar você a fazer linha Edge no fio. Apesar que hoje em dia quem compra freezer é só quem tem uma demanda altíssima, mas muito, muito alta mesmo. O intuito é falar para você sobre essa separadora aqui. A 943 da Aida. Está aí, ó. Vidro removido com sucesso. E o que é que eu posso falar dessa separadora? Primeiro, se você faz muito linha reta, você não vai precisar disso aqui, ó. Que eu vou remover agora para você ver. Se você faz muito linha reta, você não vai precisar disso aqui. Vamos lá. Vou mostrar para vocês agora. Pô, mas aí ela ficou sem aquela parte, Edge? Sim. Você que faz linha reta, está aqui. E isso aqui serve para você também. Em vez de você ficar se posicionando em relação à separadora, ela vai se posicionar em relação a você. E a sucção da separadora, pessoal, funciona muito bem. Apesar dela fazer esse 360 que ela tem, ela é uma separadora com a sucção que se me impressionou. Porque eu não esperava que essa sucção dela fosse boa dessa maneira. Melhor do que a Aida 899, que a sucção aqui já evoluiu demais. Acho que eu estava esperando a Aids lá 899 e acabou que ficou disso aqui. E se você entendeu a Aids, sim, é uma piada que o Lovo estava fazendo aqui antes de começar a gravação do vídeo. Dizendo que isso aqui, se tivesse uma letra, formava o nome de uma doença. Essa separadora é uma separadora que está na média de 650 reais no mercado, mas vale muito a pena. Garanto para vocês que é uma separadora que vale muito a pena. Uma desvantagem dela é o seguinte. O que esquenta, onde estão as resistências? Não é nessa primeira base, a base que gira. É nessa base de baixo. Lovo, grava aqui para ver se o povo consegue enxergar aqui onde estão as resistências. Vou até tirar aqui de lado. As resistências estão nessa primeira base aqui. Essa base esquenta e passa para essa outra base aqui. Porém, pessoal, ela começa a esquentar muito aqui no meio e depois, com o tempo, ela vai passando aqui para as pontas. Essas duas pontas. Não é nada que demore demais, mas é uma desvantagem. Ela não aquece rapidamente por igual, não. Ela passa a temperatura que está aqui no meio, nessa base quadrada, para a base maior de cima. E isso faz com que a temperatura demore um pouquinho mais para alcançar as extremidades. Mas é uma excelente separadora para quem quer fazer aparelhos flash, aparelhos Edge. Por que o Edge é bom? Se liga nesse S8 Plus que eu estava fazendo ontem. Olha só como é que a gente faz o S8 Plus e qualquer outro aparelho Edge nela. Entenderam qual é o procedimento dessa separadora aqui? E eu já vou dizer para vocês, se você for com alguma dúvida, quer que eu fale mais alguma coisa sobre ela, deixe aqui o comentário que eu vou tentar tirar sua dúvida aí, para que a gente consiga obter um nível de conhecimento um pouco maior sobre as separadoras. Lembrando que eu tenho uma playlist das separadoras. Então ela está aqui, acessa o card que você vai entender da nossa playlist e de todas as separadoras que eu já testei, eu fiz um review para vocês. E essa aqui é uma separadora que me surpreendeu positivamente. E eu indicaria, R$650 é um valor que eu investi nessa separadora sem nenhum medo. E você também pode investir. Beleza? Gostaram do vídeo? Então não esqueça, assista esses outros vídeos aqui da lateral. Por que? Porque nesses vídeos eu também falo sobre o processo de troca de vidros e sobre maquinários. Nesse aqui eu falo sobre Yashun 999 e nesse eu falo sobre Yashun 943. Muito boa essas duas separadoras aqui, mas no momento essa aqui está um pouquinho melhor. Pode ser que seja aquele amor de começo, né? De namoro. Beleza? Valeu! A oportunidade que você sempre esperou para se capacitar com os melhores professores do Brasil. Agora está ao seu alcance com a Premium Capacitação. Laboratório com microscópio trinocular, estação quick, bancadas individuais e muito mais. Tudo isso bem pertinho de você. Em Teresina Piauí. Cursos básicos e avançados de manutenção de celulares, técnicas de venda, entre outros. Então vem ser Premium você também. Clique em Saiba Mais e confira.